Está emitindo a nova carteira de identidade para quem faz o documento pela primeira vez. Quem tem um modelo antigo pode continuar usando por mais alguns anos, tá como eu. Mas a diferença nessa nova carteira é que o RG, né, é que o novo RG usa o número do CPF para identificação. Matéria no ar. Pedro trouxe a filha de um ano e meio para fazer a identidade. A família vai viajar e a pequena Maria Júlia precisa ter o documento. Essa nova modalidade aí veio para facilitar a vida dos pais e da criança. O novo modelo de identidade já está disponível para quem está fazendo a primeira via do documento. Quem está renovando ainda recebe o modelo atual, com validade até 2032. A principal mudança no documento é que o número do RG deixa de aparecer. A partir dessa atualização, o número do CPF vai ser o principal para identificação. A principal diferença entre o modelo nacional e o modelo anterior a ele é que o modelo nacional passa a ter o CPF como o único número utilizado e o QR Code que a gente vai poder entrar no aplicativo do gov.br e acessar o formato digital desse modelo. A mudança também vai ser importante para o trabalho da polícia, já que até então era possível ter um número de RG por estado. Aos poucos o RG vai cair em desuso e somente o CPF vai ser utilizado. Silmara trouxe os filhos de 6 e 8 anos para retirar o documento. É a identidade do indivíduo, né? Então a gente precisa ter documento, é uma questão de personalidade e identidade mesmo. Calma aí, calma aí, não saia correndo para o Instituto de Identificação. Não, 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 para, 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 segura, 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 porque é o seguinte, desde as primeiras horas da manhã de hoje os policiais civis do Instituto de Identificação do Paraná estão de braços cruzados. A paralisação vai durar 48 horas. Os atendimentos de emissão de carteira de identidade e certidão de antecedentes criminais também serão comprometidos. E aí, como ficam os atendimentos de quem já tinha marcado horário? Vanessa Fontanella, boa tarde para você. Oi, Jason, ótima tarde para você e a todos que nos acompanham. Olha, o Instituto de Identificação do Paraná também paralisou as atividades nesta quarta-feira. Eles fecharam as portas para atendimento ao público às 8 horas da manhã. E essa paralisação vai durar pelo período de 48 horas. Essa paralisação dos policiais civis vai até então sexta-feira às 9 horas da manhã. Fato é que essa paralisação está acontecendo em todo o estado do Paraná e tem pego algumas pessoas de surpresa. O Marcelo, por exemplo, e a filhinha dele, Nicole, vieram aqui hoje para fazer a carteira de identidade dela, Marcelo. Sim, nós viemos hoje, estava agendado, né, para as 8h20 e ainda acabou sendo pego de surpresa, né. Nós temos uma viagem programada e era de suma importância fazer a identidade dela na data de hoje. Como é que você vê aí a questão da paralisação, de certa forma prejudicou aí seu dia, você tinha tirado um tempo livre para vir fazer esse serviço, né? Sim, a gente se programa, né, pegando uma licença do serviço até o próprio colégio da criança. A gente entende também a questão deles que é válida, né, mas eu acho que vale também a informação de antecipar essa informação para a população, né, que a gente consiga se programar com isso. Tá certo, Marcelo, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Então é isso, né, as pessoas que, assim como o Marcelo, procurarem esses serviços não serão atendidas, então, pelo período de 48 horas. Aqui no Instituto de Identificação do Paraná, são realizados serviços como a emissão, né, da carteira de identidade e também a emissão de antecedentes criminais. Então são dois serviços que não são considerados essenciais e que, portanto, não serão prestados à população. A informação que a gente tem para quem tem agendamento aqui no Instituto de Identificação é que os atendimentos serão realizados no dia 6 de julho, no mesmo horário em que as pessoas fizeram agendamento, viu, Jasson? Então é isso, o Instituto de Identificação do Paraná, paralisando as atividades também pelo período de 48 horas, assim como demais serviços que são prestados pela Polícia Civil aqui do Paraná. Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Valença, pelas informações. Eu vou chamar agora a Thaís Travensole, porque essa paralisação de 48 horas da Polícia Civil atinge vários serviços, né? E quais deles estão sendo realizados ou quais não estão sendo realizados até sexta-feira de manhã? A Thaís tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Jasson. Boa tarde a todos. Olha, nas delegacias não é diferente. Quem chega para procurar atendimento encontra os portões fechados, também esses cartazes alertando e apenas casos de flagrantes estão sendo atendidos, né, nas delegacias. Os policiais decidiram, em assembleia realizada no início da tarde de ontem, paralisar as atividades, então, por 48 horas. A mobilização começou hoje, 9 horas da manhã. Segundo o sindicato que representa os policiais, o Sinclapol, essa paralisação, Jasson, é um protesto contra um projeto de lei que foi encaminhado pelo governo do Estado na Assembleia Legislativa. Trata da reestruturação de diversas carreiras no âmbito da administração pública, incluindo a Polícia Civil. Durante a paralisação, a promessa é que apenas serviços de flagrante, então, sejam realizados. Na prática, isso já acontece, pelo menos nessas duas delegacias que nós estamos aqui acompanhando ao vivo. Tem uma movimentação, sim, de trabalhadores da Polícia Civil, mas sempre portão fechado e apenas os casos de flagrante que estão sendo atendidos. Jasson, para amanhã, também, tem uma ação prevista por parte do pessoal da Polícia Civil. Eles vão fazer uma caminhada até a Casa Rosada, que é o local que está situado o Departamento da Polícia Civil. O governo do Estado encaminhou, então, como eu disse, para a Assembleia Legislativa um pacote de projetos de lei, prevê ali o reajuste geral de 5,79% para os servidores e reestruturação de diversas carreiras no âmbito da administração pública. E dentro desse projeto, tem também informações que acabam afetando diretamente os policiais civis. Jasson? Obrigado, Thais.